Boa noite, senhora presidente, segundo secretário Juan Henrique, vereadores e vereadoras, funcionários da casa, público presente nesta noite aqui na Câmara Municipal, público que nos acompanha através das redes sociais, Facebook, Youtube, imprensa escrita e falada, uma boa noite. Senhora presidente, gostaria de iniciar minha fala, já deixando o convite a todos, para no próximo dia 24, quarta-feira, às 19h, teremos a apresentação, uma audiência pública para a apresentação das metas fiscais da administração pública, a primeira reunião do primeiro quadrimestre do ano de 2023. Então, já deixo o convite a todos que participem, para que possamos estar analisando as contas da Prefeitura Municipal, juntamente com o setor responsável que estará aqui na Câmara Municipal. Quero, desde já, parabenizar ao Bruno do SAI pelo trabalho feito nesses meses que ele esteve à frente da Superintendência da Autarquia do SAI e desejar boa sorte ao nosso amigo Guilherme Rego, que desempenhou um excelente trabalho na Secretaria de Obras, um excelente trabalho na Santa Casa de Capivari e tenho a certeza de que fará um grande trabalho frente à Superintendência do SAI agora. Então, boa sorte, Guilherme, e muito obrigado ao Bruno, que esteve por esse tempo conosco à frente da Superintendência. Na semana passada também estive participando da APA Show, a maior feira da América Latina e a maior feira supermercadista do Brasil. Quero aqui deixar meus parabéns aos proprietários, em nome do Anivaldo, da Shark Pro, o Coró e o Danilo, por estarem levando o nome de Capivari para o mundo. A APA contou com mais de 800 expositores, presença de 22 países e mais de 30 milhões de reais gerados em negócios e mais de 60 mil visitantes. Então, parabenizo a Shark Pro por ter participado, aos diretores Márcio e Nélio da Loli Brasil por terem mais um ano participado da APA, em nome dos funcionários da Drylock e também da Chama de Ouro, empresas de Capivari participando da maior feira supermercadista e da maior feira da América Latina do seu segmento. Então, eu vejo isso como um ponto muito importante. Essas empresas não apenas estão instaladas em nosso município, mas sim levando o nome de Capivari para o mundo. Então, deixo meus parabéns às empresas que expuseram na APA Show de 2023. Na semana passada, estive também, faço parte do Conselho Fiscal do Concei Mares, tivemos reunido no último dia 17 para assinatura do convênio do projeto Soluções Ambipara Viracera. O que é esse projeto? Juntamente com o nosso prefeito Vitor, toda a equipe da diretoria de meio ambiente, estamos com um projeto para fortalecer as cooperativas de reciclagem no nosso município. E esse projeto veio exatamente com o intuito, com a intenção de criar e instalar cooperativas nos municípios que fazem parte do consórcio. Então, será feito um estudo geográfico para fortalecer essas cooperativas de reciclagem nos municípios que fazem parte desse consórcio. E o que eu acho mais importante é trazer os catadores de reciclagem junto desse projeto, para que eles possam, como eu sempre venho trazendo em tribuna. É importante a regularização desses catadores de reciclagem. Temos que auxiliá-los para levar dignidade a esses trabalhadores. Então, o intuito é incentivá-los à abertura de uma MEI, para que com isso eles tenham direito a um fundo de garantia, a uma aposentadoria e também, caso venham a se acidentar por algum motivo, tenham um auxílio para que possam, durante o seu período de recuperação, levar o sustento para dentro de casa. Então, a intenção do consórcio é fazer esse estudo e ajudar os municípios a criar e instalar essas cooperativas de reciclagem. agradeço ao MIMO pelo trabalho que vem realizando, juntamente com o Fábio, no Consimares, e ao nosso presidente, Maurício Barone, presidente do consórcio Consimares, que vem realizando um excelente trabalho, já desde o Bienio, onde o Vinícius foi conselheiro fiscal, como eu sou hoje, então, diversos projetos vêm ganhando força através do Consimares. Estarei apresentando também, depois, um projeto que foi conhecido pelo MIMO em Portugal, de uma usina de resíduos sólidos. Estamos com uma... Apenas alguns municípios precisam aprovar a lei em suas câmeras, mas a intenção é a instalação de uma usina para processamento de resíduos sólidos na cidade de Nova Odessa. Também estive, na semana passada, na reunião do CONSEG, Conselho de Segurança Municipal do município de Capivari, onde foram empossados o Fran, o Ciro, o Pavão, o José Eduardo, Daniel e o Nivaldo Kuan, para o próximo Bienio 23, 24 e com término em 2025. Então, desejo boa sorte, o CONSEG, para quem não sabe, o Conselho Municipal de Segurança e debate diversas ideias para que possamos estar correndo atrás de soluções. Deixo aqui a indicação para que seja colocada uma Câmara de Vigilância integrada ao sistema da muralha digital na Viela, entre os bairros São João e Ismael Sanches. É uma das reclamações da população. Muitas vezes ali acontecem tráfico de drogas, acontecem coisas que não eram para acontecer. Então, com a Câmara, a intenção é dar mais segurança à população. E quero aqui deixar também os parabéns pelo Fabiano Haddad, o famoso Biro da Volkswagen, o Celso e o Fran, que fizeram parte do último conselho e desempenharam um excelente trabalho frente ao CONSEG. Para finalizar, senhor presidente, irá entrar hoje para a votação um projeto de lei de minha autoria, o projeto de lei das startups, o marco legal das startups no município de Capivari. O projeto tem por objetivo definir o que é uma startup, um serviço de endereçamento eletrônico, hospedagem e desenvolvimento de sítios eletrônicos, produção de aplicativos, criação, desenvolvimento e distribuição de software, desenvolvimento de soluções tecnológicas. O programa trata de alguns objetivos. Fomentar a economia do município, por meio da formação de novos empreendedores, reduzir burocracias e promover celeridade nos trâmites administrativos, propiciar acesso à informação e apoio às startups em processo de formação, fomentar um canal de comunicação direto entre o poder público municipal e essas startups, promover parcerias que impulsionem startups no município, incentivar investimentos em startups, especialmente voltadas às necessidades do município. Nós temos hoje uma empresa, uma startup que se iniciou em Capivari, a IBBX, e em parceria com o SAI, desenvolveu um projeto, o qual hoje a autarquia vem se beneficiando pela instalação desse projeto. Então, a intenção desse projeto de lei é fazer com que o poder público incentive a vinda de startups para o nosso município. Hoje, uma startup é geralmente uma empresa do ramo de tecnologia, uma tecnologia inovadora para o futuro. muitas vezes, essas empresas, com os fundos de investimento altos em cima delas, elas inovam através de suas tecnologias, como, por exemplo, o nosso segmento de Capivari, o ramo da agricultura, é uma empresa que queira vir se instalar para desenvolvimento de um agrotóxico menos letal para a cana-de-açúcar. Já concluo, senhor presidente. Então, a intenção é tentar fomentar cada vez mais essas empresas, essas startups em nosso município, e fazer com o poder público, as ajude a se desenvolver. Esses fundos de investimentos que giram em torno, para mais de 100 milhões de reais, 200 milhões, são valores altos, e essas empresas, quando são negociadas e são vendidas, parte desse imposto retorna para o município. Então, esse projeto de lei entrará para votação nesta noite. Gostaria de falar um pouco mais dele, mas, pelo tempo que já se passou, agradeço a oportunidade, senhor presidente. Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe, e uma excelente semana a cada um de vocês. Continua a livre tribuna.